Eita! Vamos a rosto, tô pronta! Vambora! Ai, tu tá pronta já, assim Se tivesse menos igual essas aqui, ó Demora um tempão pra se arrumar Quando vem, ainda vem assim, hein? Bora logo! Amor, tá em casa, né amor? Amor, quando eu sair de casa eu deixei o almoço pronto Vamos almoçar? Bora, coloca lá pra mim, lá Que eu vou comer aqui Poxa amor, a gente nunca mais comeu juntos Fiz a comida com tanto carinho Vamos almoçar juntos, pelo menos essa vez Por favor Que comer junto o que, mulher? Já te falei que eu vou comer aqui Tá demorando muito, vai logo lá colocar essa comida Tudo bem, então Tá aqui amor, tua comida Tá o feijãozinho daquele jeitinho que você gosta A carne também tá daquele jeito Até que enfim, né? Sei que não ia trazer mais essa comida aqui Demora no tempo Tá boa a comida Aquela coisa, né? Mas, melhor que nada Melhor que eu morrer de fome Gatinho Rapaz, eu já tô de saco cheio de tanto trabalho E quando eu chego em casa É isso que tá me esperando Se você é ao menos uma daquelas gatinhas do Instagram Amor, que bom que você chegou Amor, por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá me dando tanto desprezo? Poxa, eu não aguento mais isso Eu tento te dar carinho Eu tento te dar amor E você não deixa nem eu chegar perto de você Por que você faz isso? Você não me ama mais, é isso Já vem me encher o saco de novo com esse assunto Eu sinto falta do meu marido Só isso É demais Tu tá sentindo falta de quê? Que tu me dá o quê? Tu é... Olha o jeito que tu tá Olha o jeito que tu se vete Esse cabelo velho Mal feito Não se ajeita Comida velha ruim Tá me enchendo o saco agora Eu já tô de saco cheio disso Não aguento mais isso não Não, eu vou ir embora Eu vou aproveitar Eu já não te amo mais Nem tu sabe Eu tenho certeza Mas eu te amo tanto Por que você tá fazendo isso comigo? Por favor Não faz isso Eu vou atrás de coisa melhor Eu vou atrás de coisa melhor Mas eu te amo Você não faz Eu te amo mais que eu Eu te amo mais que eu te amo E aí, amor? Não vem chegar do trabalho? Que bom! E o que você fez pro almoço? Pro almoço? Vixe, agora ferrou que eu não sei cozinhar. Tu me tirou da casa da minha mãe pra vir cozinhar pra ti. Ah, amor, assim não dá não. Olha, aproveita, pede aí duas marmitas pra gente que eu tô morrendo de fome e de preferência de carne, por favor. Alô? Eu tô morrendo de fome e da marmitaria? Manda duas pra mim de churrasco, por favor. Só que não pode demorar muito porque eu tenho que ir pro trabalho, tenho que voltar pro trabalho, tá? Eu vou te mandar o endereço digitado aqui pelo WhatsApp. Tá? Valeu, tchau, tchau. Amor, eu tava procurando um arquiteto. Tem uma camisa limpa ali pra mim pro trabalho, não tô achando. E por que que tu não vai nessa daqui que tu foi de manhã? É porque de manhã eu tava tomando café e acabei derramando. Daí eu vou na camisa suja de café. Não, não, nem pode me cheirar não. Tô dando até cheiro de café. Faz o seguinte, eu acabei de fazer minhas unhas. E as minhas unhas eu não posso pegar nem sabão, nem água. Você faz... Você ainda tem 20 minutos, né? Pega suas roupas, lave. Que é o tempo que dá. E hoje você vai nessa aqui sujinha mesmo e amanhã você já vai com limpa. Se eu fosse você, eu paria isso logo. Vai lá, vai lá. Por que que tu faz isso rapidinho? Caraca. Ainda bem que eu terminei a tempo de lavar essas roupas. Mas atrasado. Pelo seu. Se fosse a minha ex. Se fosse a minha ex, ela tinha lavado isso faz tempo. Ai, meu Deus da minha, que eu terminei de me arrumar. Será que seu roupa ficou boa? Será que eu tô bonito? Não, deixa eu ir logo me atrasar, né? Amor. 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 Eita, meu Deus do céu. Meu celular, eu esqueci. E aí, gata, você tá vindo? Não demora? Tiago? Quem é Tiago? Ai, meu Deus do céu. Tem que estar mexendo no meu celular, hein? Daqui. E quem é Tiago? Olha, eu não queria te falar não, mas Tiago é um gato aí que eu tô conhecendo e ele é ótimo. Eu tô indo me encontrar com ele agora. Então é isso, eu não queria te falar dessa forma, mas... Você é muito cínica. E essa casa aqui que eu aluguei pra gente morar, todas as coisas que a gente comprou? Ai, é um negócio que não dá certo. Assim, você é bacaninha, entendeu? Mas não dá certo, eu gosto de fortinho, você tá muito magrinho, tá meio desnutrido. Hoje mesmo chegou uma conta de luz de mais de 400 reais. Olha, faz o seguinte, paga essa conta de energia, fica com tudo isso aqui que eu tô indo me embora. Tchau! Nossa, não acredito que é você. Oi, sou eu mesma, tudo bom? Tudo ótimo. Como você tá linda. Obrigada. Olha, faz tempo que eu te procuro, eu fico até meio sem graça de dizer, né? Eu percebi o péssimo homem que eu fui pra você, você foi sempre uma ótima esposa pra mim. Eu fui um péssimo marido, eu fui uma pessoa muito tóxica com você. E eu queria te falar também que eu reconheço a mulher maravilhosa que você é, entendeu? A pessoa perfeita que apareceu na minha vida e eu deixei passar. Mas eu gostaria de te pedir perdão por tudo que eu fiz na sua vida. Olha, que bom que caiu a tua ficha, que você se deu conta. É claro que eu te perdoo, por que não perdoaria? Então, vamos esquecer tudo que passou, vamos deixar pra trás, vamos fazer assim, então, me dá mais uma chance, vamos recomeçar tudo. Vamos, amor. Vamos, meu bem. Quem que é esse aqui? É só um conhecido antigo. E aí, colega, tudo bem? Vamos embora. E aí, colega.